Quando chegou nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho meu olhar ficou E marejou e o mar levou a gente Pra onde Deus quiser contigo eu vou Podem se achegar Já era hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia O bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Se tem razão já não é comigo Se for amor eu faço com teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus do céu me permitiu amor Eu que não posso mais dele correr Podem se achegar Já era hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Ai, 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 pode se achegar Já era hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia O bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Vem, 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 Meu coração, pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Ai, 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 pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia O bom da vida é dividir o dia 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 Eu acho que é o que depois que eu vou fazer Obrigado.